Me vejo jogado em um certo encanto Como o meu prazer Um sino ecoa e me deixa tranquilo Quanto ao meu viver Estou acordado a 23 horas Só pra ver você Estou me jogando nos trilhos da morte Para te encontrar Fogo cruzado, fogo afuscado Fogo marcado por gritos Sou solitário, sou revoltado Mas sou capaz de amar Fogo marcado por gritos Fogo marcado por gritos Sozinho tentando fugir de tudo que faz bem Tropeço em mim mesmo quando procuro resposta Fogo cruzado, fogo cruzado Fogo afuscado, fogo marcado por gritos Sou solitário, sou revoltado Mas sou capaz de amar Fogo cruzado, fogo afuscado Fogo cruzado, fogo afuscado Fogo cruzado, fogo afuscado Fogo marcado, fogo marcado Fogo cruzado, fogo afuscado A CIDADE NO BRASIL